CAPÍTULO 3 Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadata, a Gajita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardukeu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardukeu, —Porque traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando-lhe ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardukeu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã, que Mardukeu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardukeu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardukeu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardukeu. No primeiro mês, que é o mês de Nizã, no ano duodécimo do rei Assuero, se lançou pur, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao duodécimo mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu purei, nas mãos dos que fizerem a obra, dez mil talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedate, a Gajita, adversário dos judeus, e disse o rei a Amã, essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivéns do rei no primeiro mês, no dia treze do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província, segundo a sua escritura, e a cada povo, segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou, e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a treze do duadécimo mês, que é mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei em cada província, foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Susã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Susã estava confusa.